Vereadores discutem os problemas da cidade em mais uma sessão plenária nesta quinta-feira. Acompanhe agora os destaques do Jornal da Câmara, transmitido daqui do plenário da Câmara Municipal. Prefeitura de Guarulhos inaugura a nova sede do PROCON, que agora vai funcionar no prédio da Rua 7 de Setembro. Comissão de Constituição e Justiça recebe procuradores do município. A Prefeitura lança ferramenta que permite à população informar ao Executivo problemas da cidade que requerem atenção. Tudo isso e os destaques da sessão de hoje, agora no Jornal da Câmara, hoje dia 15 de março de 2018. Olá, sejam bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara, hoje apresentado aqui do plenário da Câmara Municipal. E no plenário, o repórter Leandro Martins traz os principais assuntos que chamam a atenção da casa. Oi, Leandro. Legal para você que acompanha o Jornal da Câmara, a hora então da gente dar aqui a primeira parcial da sessão, né, o que está acontecendo na sessão. Pelo menos passar os principais assuntos para você. Até o presente momento, alguns vereadores já subiram à tribuna para falar de dois assuntos principais. O primeiro é com relação à morte da vereadora do Rio de Janeiro, né, a Marielle. Então, muitos vereadores bateram nessa tecla com relação à favela da Maré, aos interesses que ela defendia, né. E os vereadores subiram então para falar sobre esse assunto, claro, todos repudiando a morte e execução aí da vereadora e do motorista que estava no carro também com ela. Outro assunto que foi falado muito aqui na sessão, e é um assunto que deve ganhar repercussão, inclusive dentro das comissões, é a aplicação de multas a motoristas aí de aplicativos que estariam no aeroporto, de maneira não exatamente legal, mas em lugares que eles poderiam ficar e estão recebendo multas de agentes que não são nem agentes de trânsito, né. Essa é a denúncia aqui de alguns vereadores, inclusive uma pessoa que subiu à tribuna livre, um motorista, veio falar sobre isso, os vereadores endossaram a palavra dele e já pediram aí reuniões com a Secretaria de Trânsito para tentar entender melhor o que está acontecendo. Tanto esses dois assuntos são os primeiros a serem abordados na sessão de hoje. Devolvo para você, Renato. Obrigada, Leandro. A manhã, dia 16, é o último dia para que os idosos dos Centros de Convivência do Santa Mena e do Gopo Uva façam o cadastramento ou recadastramento no programa Cade Único do Governo Federal. O cadastramento é importante para a permanência nos programas sociais do município. Mais informações no site da Prefeitura. E hoje, dia 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor. E para celebrar a data, a Prefeitura de Guarulhos inaugurou a nova sede do PROCON, que agora vai funcionar no prédio da Rua 7 de Setembro. Pouco tempo atrás, o imóvel era utilizado por uma unidade da Guarda Civil Municipal. Salas amplas e aparência de casa nova. A inauguração da nova sede do PROCON Guarulhos contou com a presença do prefeito e do deputado estadual Jorge Wilson, conhecido pela luta em defesa do consumidor. Vamos fazer funcionar o que nós temos. Vamos melhorar aquilo que não está funcionando. Isso passa pelos próprios públicos abandonados ou que estavam em situação degradante. E um esforço em conjunto da Secretaria de Obras, que está ali o COGA, nosso secretário, PROGUARULH, serviços públicos, meio ambiente, uma força-tarefa da Prefeitura. Em um ano, a gente conseguiu deixar isso aqui funcionando, deixar um brinde. Parabéns, está muito bonito. E não esqueça não, tiver qualquer probleminha com a empresa, é aqui no PROCON Guarulhos, que o PROCON Guarulhos está aqui para te atender, para te abraçar e fazer valer os seus direitos. A média de atendimentos no PROCON Guarulhos é de cerca de 110 mil pessoas por ano. Porém, com o novo número de telefone disponível para o cidadão, a intenção é ampliar os atendimentos. Temos mais uma notícia boa. Nós estamos inaugurando hoje o nosso telefone, o nosso DISC, DISC PROCON, que é o 151. Nunca teve em Guarulhos. Nunca teve em Guarulhos. Isso vai ajudar ainda mais a gente atender o guarulhense. Estar aqui na cidade, no centro de Guarulhos, é uma honra para nós, pois aqui nós estaremos ao lado do comércio central, comércio local, e também será fácil acesso para os consumidores. Então, anote aí o novo endereço. Rua 7 de setembro, 164, centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. O consumidor também pode acionar o serviço pelo telefone 151. E agora vamos às notícias do esporte. Handball masculino. Amanhã, às 8 horas da noite, é a vez da equipe adulta do Assisegue Guarulhos fazer sua estreia na Taça Paulistana. O jogo será contra a equipe do Esporte Clube Pinheiros, na capital. E o fim de semana foi de comemorações para o tênis de mesa da cidade. No sábado, os atletas da UCEG Guarulhos participaram do primeiro torneio ranking paulista e subiram ao pódio em várias categorias. As partidas foram no centro para o Olímpico Brasileiro, na capital. Tiago Ieda, no mirim masculino, e Rebeca Daniello, no infantil feminino, conquistaram a medalha de ouro. Além disso, também teve bronze para Luiz Gustavo, no adulto masculino, e para Edi Sakurada, na categoria pré-sênior. O próximo compromisso da UCEG Guarulhos será em abril, na segunda etapa do ranking paulista. Procuradores da Prefeitura de Guarulhos se reuniram na manhã desta quinta-feira com vereadores da Comissão de Constituição e Justiça. O encontro debateu o projeto de lei que altera o regime de contribuição da categoria para o Instituto de Previdência do município. Os procuradores argumentam que a propositura apenas cumpre disposição da lei que migrou a categoria de seletistas para estatutários. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o procurador municipal, Rafael Prandini. Rafael, por que a propositura é necessária? O projeto 5599 de 2017 apenas traz uma regulamentação para uma migração de regime, uma transposição, que já ocorreu através da lei 7550 de 2017, artigo 186A. Essa lei veio em atenção a uma decisão do Tribunal de Justiça, em uma DI proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, onde se reconheceu que procurador, por ser carreira de Estado, deveria ser regulamentado e regulado pelo regime estatutário e não pelo regime seletista. Nesse contexto, nós já fomos transformados em estatutários desde o ano passado. Algumas questões pontuais ficaram pendentes, como, por exemplo, o regime previdenciário a ser aplicado aos procuradores. E, neste contexto, no período de 180 dias a contar da lei, enquanto não saía essa regulamentação, continuamos sob o regime geral de previdência social. Porém, a lei ainda não saiu. E nós estamos num limbo. É necessário, até para evitar a responsabilização, não só de autoridades como prefeito, presidente do IPREF, que a lei traga essa regulamentação. E daí a importância desse debate na Câmara e da aprovação da lei que nos levará para o regime do IPREF, para o Instituto de Previdência, e sanará todos os questionamentos que hoje existem sobre isso. Tá certo, Rafael. Muito obrigado. Vale ressaltar que a propositura já está em pauta, mas não tem data para votação. Para o Jornal da Câmara, Robertson Balsamão. O projeto ainda não foi deliberado pela comissão. Os membros informaram que vão considerar todas as informações repassadas na reunião antes de decidir sobre o parecer. No início deste ano, a Prefeitura lançou o portal de participação popular. A ferramenta permite que a população informe ao Executivo os principais problemas dos bairros e as situações que mais requerem atenção. Para usar o portal, basta clicar no endereço participação popular.guarulhos.sp.gov.br. Em seguida, é preciso fazer um cadastro. Dentro do departamento antigo orçamento participativo, que hoje chama participação popular, a gente criou essa ferramenta, porque aí a população não se limita só à participação dentro das plenárias físicas, mas também a população pode votar em projetos e elencar novas demandas através do sistema da participação popular. Ele é um portal permanente, onde as pessoas hoje se cadastram e já começam a votar nos projetos já elencados e podem elencar novas demandas. No portal, há vários segmentos, como transporte, saúde, educação e esportes. É só clicar e votar em até três demandas já apresentadas. Caso a sua demanda não esteja no portal, basta escrever no campo próprio a melhoria que você acha mais necessária para seu bairro. Vai ter um período mais para frente, onde a gente vai fazer a votação das demandas elencadas e depois dos projetos escolhidos para cada bairro. O site registra apenas uma votação por CPF e ainda não tem prazo para terminar. Depois dos dados coletados, a Prefeitura pretende colocar a medida em prática já nas leis do orçamento deste ano. Aí a gente vai entrar no processo normal, onde a gente vai aprovar dentro da LDO as verbas para poder ser executadas as obras escolhidas. Voltamos então mais uma vez com o repórter Leandro Martins, que fala do plenário da Câmara. Leandro? Maravilha! Voltamos a falar aqui do plenário. Então, outro assunto que foi abordado na sessão, não tem sido abordado na sessão, como sempre a saúde. A saúde tem sido um tema recorrente, aqui falado pelos vereadores. E agora, na verdade, um tema bastante específico, que é a licitação da empresa que vai gerir o Hospital Pimentas, bola levantada aqui pelo vereador Thiago Surfista, que disse que na lista das empresas tem a mesma empresa que hoje já administra o Hospital Pimentas e que tem desagradado tanta gente. O vereador Eduardo Carneiro, o doutor Eduardo Carneiro, líder do governo, subiu à tribuna também para rebater um pouco aí a fala do colega, dizendo que a lista das empresas sequer saiu, que deve sair nesta sexta-feira e que aí eles estariam antecipando e tem que tomar muito cuidado com essa antecipação dos nomes que estariam na lista. Mas, portanto, a licitação aí da empresa que vai gerir o Hospital Pimentas foi um outro assunto abordado aqui na sessão. Renato? Obrigada, Leandro. E amanhã, sexta-feira, usuários e funcionários do Terminal CECAP do corredor metropolitano Guarulhos, São Paulo, vão poder se vacinar contra a febre amarela no próprio terminal. Agentes de saúde vão estar à disposição nas plataformas das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. E é isso, o Jornal da Câmara termina por aqui. Voltamos amanhã, sexta-feira, com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza as sessões às terças e quintas-feiras a partir das 2 horas da tarde. Você pode acompanhar ao vivo na Galeria do Plenário, que fica na Rua João Gonçalves, 604, centro da cidade. Será sempre bem-vindo. Você também pode acompanhar outras notícias pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós voltamos amanhã, às 7 horas da noite. Obrigada e até lá. Legenda Adriana Zanotto